Queria que você falasse da importância dessa classificação para o Atlético. É muito importante. Falamos previo ao jogo. Íbamos a ter muitas dificuldades quanto ao campo de jogo. Enquanto ao jeito que queremos jogar, mas tentamos o tempo todo. Outra vez tivemos muitas finalizações, mais de 20. E, lamentablemente, a primeira jogada, ou um dos dois tiros que eles tiveram, se convirtieron. E, outra vez, sair de trás e ter paciência para o que precisávamos, que era a classificação. No início, antes do confronto, ninguém imaginaria o torcedor do Atlético. Porque eu acho que o Brasil todo, numa dificuldade dessa, o Atlético conseguiu a classificação com um empate aqui, uma vitória em Belo Horizonte pequena. Como que você avalia e que lições que o Galo pode tirar dessa classificação difícil aqui? Difícil porque vocês também andaram o campo, olharam o que era o campo de jogo. E, bom, precisávamos, como mínimo, um empate para classificar. E, bom, essa classificação é muito importante. Acho que temos muitas dificuldades com o campo, mas tivemos muitas finalizações e, bom, trabalhar para melhorar nesse aspecto, que é algo que temos que melhorar porque, outra vez, vou voltar a falar, tivemos 21 finalizações e fizemos só um gol. Então, é algo que, sim, o time tem que seguir generando essa quantidade de finalizações, mas temos que estar mais certeiros e vamos trabalhar para isso. O que você pensava para o jogo, o que você projetava para o jogo de hoje se aconteceu aquilo que você imaginava ou se foi mais difícil até do que você imaginava pelo lado Atlético? A verdade, não imaginava o campo de jogo assim. Essa é a verdade. Seguramente vocês podem falar com propriedade e com a verdade de como está este campo de jogo. Lamentablemente, uma competição tão importante como a Copa do Brasil, onde tentamos brindar o espectáculo e a gente vem ao campo de jogo para o lado de um espectáculo, é muito difícil com essas condições do campo de jogo. Mas a gente sabia que tinha que disputar, disputar essa segunda bola, e não tomar situações de gol do adversário, e isso fizemos bem, só tivemos dois tiros à porteria, à goleria, mas vamos seguir trabalhando, mas fizemos o trabalho que tínhamos que fazer, que era não perder aqui, com segurança você e eu olhamos todos os jogos, nessa Copa, o que é jogar fora, e cuesta o mundo todo isso, mas acho que para nós a dificuldade era maior, porque olhando os jogos da Copa, não olhei ainda um campo de jogo como este. Boa noite, Kudê. O Atlético montou um time pensando, claro, em disputar títulos, e a torcida está com uma expectativa de um desempenho melhor. Quando sair o Brasil de Pelotas... Melhor? Melhor ainda? Sim, deixa eu concluir só. Porque quando ela vê que vai pegar um time como é o Brasil de Pelotas, existe uma grande desproporção em relação ao time do Atlético, individualmente dizendo. Como é que você vê essa questão do desempenho? A gente sabe que o time está errando gol, e poderia fazer um melhor resultado, mas você acha que o time tem mais a apresentar? Porque a torcida está preocupada, fez um gol no final. Com este campo de jogo, fazer uma análise futbolística, tem que fazer uma análise dos jogos que passaram, que o time, o último, não sei, cinco jogos, o time está jogando muitas bolas, generando muita finalização. O resultado, eu posso admitir, que tendríamos que ter, ou ter ganado mais jogos, o caso de, se estamos falando, o jogo do Vasco, o jogo do Paranaense, o jogo do Santos, e, mas, o primeiro jogo lá também tivemos para fazer uma diferença maior, mas, bueno, em estas condições, o análise futbolístico é muito difícil. O time tenta jogar, tentou jogar bolas, mas vai controlar uma bola você aí, em este campo de jogo. Claro que temos mais qualidade, mas equipar a todos, um campo de jogo assim, equipar a todos, e você sabe que, em este confronto, a bola aérea também equipar a todos, mas, vou voltar a dizer, melhorar, hoje, mas vou falar que o time vem jogando muitas bolas, e generando muito, não é normal que precisemos tanta finalização para fazer um gol, essa é a verdade, mas vai dar certo, temos bons finalizadores, e, bueno, seguir generando futebol, e seguir generando ocasões de gol para a gente de ataque. Sobre a escalação inicial, alguns jogadores que até nos surpreenderam, qual que foi a sua ideia inicial? Eu falo, porque o Patrick, por exemplo, começou na lateral esquerda, você não começou com o Zarate, ou com o Paulinho, por exemplo? Porque a semana, o Dudu estava meio tocado, tinha um golpe forte, o Rubens também, e, bueno, acho que pensamos em cada jogo. Vocês não podem deixar de lembrar que somos 20 jogadores do campo, então vamos precisar de poupar, de derrotar, porque senão não vai dar essa verdade físicamente, e eu estou contento com a actuação de lo que toca ir de inicio, mas se não vamos controlando um minutagem e algumas coisas, se nos vai ser difícil sustentar, manter o ritmo do jogo, e, bueno, o que estamos tentando fazer? Acho que a gente deu certo, hoje tocou iniciar o Igor, o Pavão não havia iniciado o jogo anterior, o Chamberson não havia iniciado o jogo anterior, o Vargas não havia iniciado, então vamos tratando de cuidar a gente para ter toda a disposição. Cudê, você acha que só o gramado prejudicou o Atlético nessa partida? Porque semana passada jogou na Arena da Baixada... Você acha um tanto menor o gramado? Não, eu não acho o gramado melhor, mas semana passada o Atlético jogou em um dos melhores estádios do Brasil, que era a Arena da Baixada, uma das melhores estruturas do Atlético Paranaense, e mesmo assim sofreu algumas dificuldades. Você acha que mesmo com esse gramado ruim... Olhei o jogo? Olhei o jogo. Não te gostou o Atlético como jogou? Só mais o segundo tempo do que o primeiro. Então, mesmo assim, com um gramado difícil, com uma torcida que coloca uma pressão muito grande, o Atlético demorou muito a fazer um gol. Por que demorou tanto a conseguir marcar? Hoje? Isso. Ah, hoje, porque... Só o gramado? Não, porque erramos muita finalização. Precisamos de 21 finalizações para fazer um gol. E muita finalização de qualidade, não só de quantidade. Então, vamos trabalhar para melhorar isso, mas o time está jogando e está generando muitas situações do gol. E agora você tem uma outra competição, né? Agora é campeonato brasileiro. Muda também a sua ideia na formação, na mudança. Existe alguma diferença que você trata de um jogo mata-mata para um campeonato brasileiro? Temos que olhar quem são os melhores que estão. Esperar até a sexta, que sempre falo, o segundo dia, quando você sabe realmente quem está em melhores condições. e aí faça a formação e, bom, tratar de tomar a melhor opção para ver quem são os jogadores que melhor estão. e aí Uau